Olá, são exatamente 17 horas e 11 minutos em Curitiba, deve estar uns 20 graus, depois de uma tempestade torrencial que abafou tudo, então está horrível aqui a sensação, pelo menos dentro da igreja fresquinha. Então estamos para a nossa quarta transmissão ao vivo aqui da igreja Bom Jesus dos Perdões, como sempre, vamos começar a ter lives às terças, aliás, às quartas-feiras e às quintas-feiras aqui da igreja, porque temos um órgão maravilhoso e porque tem um wi-fi que é muito bom também. E lá em casa, eu tentei fazer transmissão ao vivo lá de casa e nunca deu certo. Então hoje, nessa live, estou sozinho, ontem estava o meu amigo Luiz Otávio, quem não conseguiu assistir a live ontem, tive a participação do meu grande companheiro, que sempre canta comigo, o Luiz Otávio Naufel, também conhecido como o cara que cantou negro na Goi, no ano passado, e hoje estou aqui para tratar daqueles assuntos que eu deveria ter tratado ontem, mas como o Luiz Otávio é um palhaço, não dá para levar nada a sério quando ele está por perto, mas hoje estou sozinho e dá para tratar. Então os assuntos, como eu já queria falar, eram a respeito de casamentos, que ainda está fresco na minha memória, porque eu toquei num casamento sábado e aí vem todas as minhas reflexões sobre tocar em casamento. Aí também quero falar um pouco do Inário, o nosso Inário sicilianista, falar em que pé está, como está a produção dele. A respeito do vídeo, me pediram no comentário da transmissão de ontem sobre o vídeo do negro na Goi, não lembro exatamente quem foi, o vídeo que a gente fez, eu e o Luiz, não é um vídeo de zoeira só, eu vou falar mais tarde também, quem quiser assistir, como é que faz, quem faz parte do nosso grupo lá no WhatsApp, provavelmente já viu, mas quem não viu, pode ver, eu vou contar mais para frente. E acho que é isso, eu escrevi mais alguma coisa na descrição desse vídeo de hoje, nem lembro. Bom, o que eu lembrar daí, ah, e música também, vocês podem pedir as músicas aí, perguntas sobre órgão, perguntas sobre repertório, que a gente conversa. Vamos ver quem já está online, temos cinco pessoas online. Gabriel, boa tarde, Gabriel. Frei Wilton, grande Frei Wilton, paz e bem para o senhor também. Eu ainda não fiz a partitura, mas eu vou fazer aquele último canto que você me mandou. O Frei Wilton, nosso amigo sicilianista, compôs mais um canto, que espero que seja um sucesso tão grande quanto foi o tão sublime que ele compôs. Aliás, posso até tocar, não lembro se eu gravei neste órgão aqui, acho que eu gravei sim, mas eu não cantei, podemos fazer cantado. Para quem não conhece, grande Leonardo, olá, grande Leonardo, Luiz Roberto e pequeno gigante, sempre acompanhando, é isso aí. Então, primeiro assunto, né? Antes que eu me esqueça. Eu estava pensando, porque o meu canal já é monetizado pelo YouTube, quero ver a opinião de vocês, né? Não quero fazer nada assim, loucamente, sem saber o que vocês acham. O meu canal já é monetizado, já há mais de um ano, nunca ganhei nada por isso, porque o YouTube, ele só nos deposita o valor da monetização quando chega a 100 dólares, e ainda não chegou em 100 dólares, depois de mais de um ano de monetização. Então, eu não sei como, né? Vai devagarinho, está quase lá. O meu blog já, né? Cada uns seis meses, mais ou menos, leva para chegar a 100 dólares no meu blog, e aí ele me deposita 100 dólares, né? Mas o que no canal no YouTube ainda está devagar. Mas existem algumas maneiras, outras maneiras de... E eu consegui um dinheirinho, porque eu trabalho de organista na igreja, eu sou funcionário da mita da arquidiocese, mas não é uma função que dá muito dinheiro, infelizmente. Aí, o que acontece, né? Que eu estou passando por uns apertos financeiros, né? Porque eu estou querendo casar, e eu tenho que achar um lugar para morar, que não dá para ficar morando longe da... Eu moro na cidade vizinha aqui, de São José dos Pinheiros. Mas a minha paróquia, o meu trabalho está aqui, a minha igreja está aqui, os meus amigos são todos aqui, né? E eu vou precisar, antes de eu casar, eu tenho que conseguir um lugar para morar. Isso eu preciso de dinheiro e tal. Aí, né? O meu blog não me dá tanto dinheiro quanto eu precisaria. Aí eu queria saber de vocês, se eu fizesse. Olha só a ideia que eu tive, né? Que aqui na transmissão ao vivo, tem a possibilidade do tal do superchat, né? Que o que é? Você faz um comentário, e quando você deixa lá um comentário por R$2, sei lá, um valor que você puder, né? Daí ele fica em destaque por um tempo lá. Dependendo do valor que você conseguir deixar. E aí, tipo, coisa pequena, R$2, R$1, que eu tiver ao alcance, que daí vai me ajudando aos pouquinhos. Que daí eu posso ter mais tempo para me dedicar ao canal, mais tempo para fazer partitura, fazer os vídeos. Eu quero fazer vídeo-aulas também aqui para o canal, né? Não só de órgão, mas também de leitura de partitura. A minha namorada, a Cris, ela também quer fazer vídeo-aula de canto. Mas eu não quero fazer com esse celular, porque esse celular aqui, a qualidade não é tão ruim, mas eu queria uma coisa mais caprichada para vocês. E até porque quando é aula, né? Se não tiver uma qualidade razoável, eu não consigo transmitir aquilo que eu preciso e vocês não conseguem absorver. Mas nada de graça, né? Então, eu queria saber se eu fizesse alguma coisa nesse sentido. Se vocês poderiam me ajudar, né? Um pouquinho, com migalhinhas, com esmolas. É, aí, né? Pensem aí. E dependendo de como for, eu posso acabar fazendo. Então, outro assunto. Vamos ver se alguém já pediu alguma música aqui. Grande Leonardo. Ah, o Borcher, Borcher, 3, 5. Eu não sei falar o seu nick, senhor grande Leonardo. Finalmente você está me acompanhando aí. Perdi já. Vamos tocar alguma coisa, então. Ninguém pediu nada, mas vamos tocar alguma coisa. Estamos quase na quaresma. Vamos ver se eu acho alguma música de quaresma. A gente já está na septagésima, já. Não, vai ser aqui coração santo do rei Naraz. Não é de quaresma, mas é bonito. Ainda mais que um órgão de tubos, né? Ainda mais que um órgão de tubos, né? Amém. 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 Muito bem, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Canto mais velho que andar para frente, mas sempre bonito. Então, quem quiser pedir mais músicas e que querem ouvir tocadas no órgão, que podem pedir. Se eu sou belo, toco, se eu não sou belo, aprendo. Música para casamento, não. Tocar em casamento. Para a gente que toca na igreja e que não tem a sorte de ganhar com isso, ganhar tocando na igreja. Uma das maneiras que a gente tem de ganhar dinheiro com música é tocando em casamento. Porque casamento é uma coisa que sempre acontece. Principalmente quem está bem, participa sempre de uma comunidade, acaba que quando alguém é na comunidade vai casar, acaba convidando você para tocar. Foi assim que eu comecei a tocar em casamento, na minha antiga paróquia, lá em São José dos Pinhais. E é uma coisa que rende um dinheirinho, porque não é muito barato tocar em casamento. Eu comecei cobrando muito pouquinho, lembro, 50 reais, o primeiro casamento que eu toquei. Fiquei um bom tempo tocando por 50 reais. Hoje eu já cobro um pouquinho mais. Mas eu já estou muito desanimado de tocar em casamento. E aí eu queria conversar com vocês. Se alguém tiver uma opinião a respeito, a gente troca umas ideias aí. Para também quem quer começar a tocar em casamento para ganhar o dinheirinho, já conhece um pouco de como é a realidade. Eu já, sei lá quantos anos que eu toco em casamento. Se eu comecei a tocar na igreja com 14 anos, sei lá, faz uns 10 anos que eu toco em casamento. Não com muita frequência, né? Esse ano eu já toquei em 3 casamentos. Mas, né, por que eu estou desanimado em tocar em casamento? Deixa eu ver se tem como eu esconder os comentários, senão eu fico muito distraído. Depois eu leio os comentários de vocês. Mas podem comentar à vontade. É só para eu não me perder no raciocínio. O que esse botão faz? Por que eu não estou muito animado mais em tocar em casamento? Claro que depende do casamento. Mas principalmente por causa do repertório. Que conforme a gente vai tocando na igreja, vai estudando a liturgia, vai se aprofundando na música sacra. A gente começa a ter uma consciência. Salve, Joseph! Está todo mundo dos joguinhos aí online. Conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo uma consciência litúrgica, né? E a respeito da liturgia, não só da missa, mas de todas as celebrações que envolvem sacramentos, né? Assim como a primeira comunhão, batismo e também casamento. E que a gente sabe que tem um ritual que deve ser seguido e sem as suas regras. E também tem a questão das músicas, que não pode ser tocada, não deveria pelo menos ser tocada qualquer tipo de música. E aí que entra na nossa área de músicos, né? Que tocam em casamento. E o que que acontece normalmente? Os noivos não estão nem aí, não sabem nada sobre liturgia normalmente, né? E pedem qualquer música e a gente acaba tendo que engolir. Aí que está o problema. E... Só um pouco, deixa eu esconder os comentários, se eu não consigo me concentrar no que eu estou falando. E aí, vira a câmera. Será que virou? Virou a tela? Virou a tela, ótimo. É... E quando a gente toca em casamento, então a gente já passa a ser... Os noivos passam a ser cliente nosso e dizem, né? Que os clientes sempre têm razão. Então a gente fica naquele impasse, né? Naquele dilema. Eu toco aquilo que o noivo e a noiva querem? Ou eu faço aquilo que a minha consciência manda? Que no caso seria não tocar algumas músicas, né? Vou dar uns exemplos da minha situação. Recentemente eu toquei em um casamento em que o noivo queria que eu tocasse para ele entrar na igreja. Uma música lá de alguma banda de rock, sei lá, acho que era do Iron Maiden. Aí eu falei, mas amigo, isso é uma música de rock. Ela é tocada com guitarra, bateria e baixo. E eu toco órgão. Eu ainda mostrei o órgão, o tamanho que é aquele órgão. Se fosse um órgão desse tamanho, dava até para fazer alguma... Tentar fazer alguma coisa, mas aquele órgão lá que foi feito para... Para música piedosa, música litúrgica, não tem como, né? Eu nem conheço aquela música lá. Aí eu tive que insistir para ele colocar uma música decente para o casamento. Claro, mas não só o fato do instrumento não ser compatível com a música, mas também a ocasião não é compatível. Se ele gosta muito daquela música, se aquela música tem algum significado para ele, ou para o casal, no caso, né? E eles querem entrar na igreja com aquela música no casamento, ou que tenha em algum outro momento. Mas, então, que coloquem a música na festa deles, ou no DVD, quando eles gravarem tudo, mas não na igreja, porque a igreja é o lugar sagrado. E é isso aí que não está na cabeça de muitos dos noivos, né? Porque, hoje em dia, o casamento virou mais um... Na igreja, no caso, né? O casamento, o matrimônio na igreja, a celebração, tem sido muito mais levado como um evento social, né? Um ritual de passagem, sei lá, ou uma coisa só para tirar foto, para postar depois no Facebook, ou fazer algo para mostrar para a família inteira. Perdeu aquele sentido, não que não seja. É importante você registrar o momento, é importante ter esse ponto de partida para uma nova família, etc. Mas o sentido, ou o grande sentido, o sentido maior do casamento, é você estar lá jurando, diante de Deus, né? Dentro da igreja, diante da igreja, representada pelo padre, né? As testemunhas e tudo mais, por toda a sua família, que você vai permanecer o resto da vida com aquela pessoa, e vai constituir uma nova família. É isso que é o sentido do... o real sentido do matrimônio. E as músicas, né? Voltando para a nossa realidade de músico. A música do casamento deve respeitar todo esse caráter sagrado que o matrimônio tem. Então, não deveria ser permitido tocar música de filme, não deveria ser permitido tocar música romântica, né? A gente já viu casamento com música sertaneja, música pop, sei lá. Eu não conheço muito, né? Mas essas músicas que estão na moda, que falam de amor e tudo, como se o casamento fosse só uma coisa romântica, né? E não um sacramento. Então, aí que está o grande problema. Aí, se você é um músico chato, assim, que insiste para os noivos, ah, essa música não pode. Aí, o noivo vai lá e acaba desistindo, contrata o músico que toca aquela música que ele quer. Então, o grande problema começa com nós músicos, né? Se não tivesse outros músicos que tocassem essas músicas erradas, não teria desculpa para os noivos quererem aquelas músicas, né? Porque, né? Quando alguém me pede uma música, alguma música dessas, nada a ver, né? Para casamento. Aí, eu falo, ah, mas não pode, o padre não deixa, tal. A gente tem, aqui na Igreja da Horda, a gente segue tudo certinho, né? Daí, aí a noiva vai falar, ah, mas eu vi na outra igreja, o outro cara lá tocou, porque que no meu casamento não pode, né? Aí, como é que a gente fica, né? A gente fica sem muito o que falar. Até a gente explicar, ah, mas veja bem, que nem todo músico segue as normas da igreja, mas todos os músicos deveriam seguir as normas da igreja, e eu sigo as normas da igreja, né? Que ainda lá na Igreja da Horda, a situação ainda é pior, porque não só eu não quero tocar músicas inadequadas, mas também o padre não quer que toque músicas inadequadas. Então, se mesmo que eu não toque, aí a noiva queira contratar um músico que toque, não vai poder, né? Então, aí fica uma situação complicada para os noivos, né? Porque eles vão ficar chateados. Então, aí tem, além do problema dos músicos que tocam em outros lugares as músicas inadequadas, tem o problema dos noivos que também não têm a mínima noção, né? Do que é casamento e das músicas que deveriam ser tocadas em casamento. Teve um outro casamento que eu toquei, que a noiva queria uma música lá do filme da Branca de Neve. E eu nunca assisti, nunca assisti, não me julguem, mas eu nunca assisti o filme lá, o desenho da Branca de Neve. Eu sei que é um filme extremamente antigo, o primeiro filme da Disney, mas eu nunca assisti. E a única música que eu sei, né, por referências, né, eu sei que faz parte do filme da Branca de Neve, é aquela dos anões, lá eu vou, eu vou para casa, agora eu vou. Aí quando ela me falou, ah, eu quero essa música para mim, para sair da igreja, eu quero a música da Branca de Neve. Daí eu lembro que eu pensei, fiquei meio assustado, assim, mas você tem certeza que essa aqui é essa música, né? Porque a única que veio na minha cabeça era a dos anões. Depois fui saber que era uma outra lá, mais bonitinha e tal. E aí eu falei que não podia, né, porque não tem nada a ver. Aí ela ficou brava e insistiu, ah, mas veja, fala com o padre, vai que ele deixa. Mas não é o padre, a questão sou eu que não posso tocar. Minha consciência não me permite tocar músicas assim. Tem um repertório infinito de música para casamento. Não precisa ficar, querer só o que não pode, né? Teve outro casamento que o noivo, quer dizer, o pai do noivo, na verdade, que foi quem me contratou, pai da noiva, queria que eu tocasse uma, como que era o nome da música? É uma que o John Lennon regravou, sei lá, o Paul McCartney, não lembro quem exatamente que regravou ela, mas Stand By Me, eu acho. Acho que é isso. Daí eu fiquei meio, que o cara foi tão simpático, tão gente boa e tal, daí ele queria todas as músicas e ele pediu a música certa. Aí ele falou, ah, mas tem uma música que eu queria, vê se pode. Daí ele falou que era essa a música. Aí na hora eu fiquei meio sem graça de dizer que não, né? Mas depois eu falei, ah, vou pensar um pouquinho. Aí, pouco tempo depois eu falei que talvez não desse, né? Aí ele falou, ah, mas eu vi que tocaram lá no casamento do príncipe da Inglaterra, com não sei quem lá. Então, veja, as referências que as pessoas têm, né? Por um lado, as pessoas têm como referência os músicos que não tocam o que deve ser tocado. Tudo por dinheiro, claro, né? Tudo aí se dirigir em torno de dinheiro, no caso dos músicos. Tem músicos que fazem superproduções musicais para tocar em casamento, que cobram uma fortuna, né? E aí, por descobrir uma fortuna, eles tocam o que os novos quiserem, né? Não tem o mínimo senso leitúrgico, o mínimo senso cristão. Não sei como é que fica a consciência deles com isso. Estão usando o espaço sagrado, usando o sacramento da igreja para ganhar dinheiro, né? Se a gente for ver por esse lado, é um negócio muito, muito errado. E, por outro lado, tem os noivos que têm como referência casamentos lá de fora, que nem católicos são, no caso aí do príncipe da Inglaterra, que é anglicano, né? E a gente acaba tendo que engolir. Então, por isso que eu fico muito desanimado quando eu tenho casamento para me tocar. Lá na igreja, lá da ordem, claro, eu não sou, nem quem casa na igreja da ordem, não é obrigado a ter eu como músico, né? O que acontece é que o secretário lá me indica. Claro, temos um organista na igreja, então já indica para quem vai casar. E daí eles conversam comigo e tal. Eu falo, eu tenho já uma lista gigantesca de músicas para eles escolherem, com o link do YouTube para eles ouvirem. E sempre assim, sempre tem uma ou outra música que eles querem, que não deveria querer. E aí quando o secretário vem me falar, olha, tem uma noiva, tem um casal aí que vai casar, é óbvio. E que eles vão querer que você toque, conversa com eles. Daí eu já fico, ai meu Deus do céu, lá vem, né? Mas, apesar disso, tiveram alguns casamentos muito bons. Por exemplo, esse último que eu toquei sábado agora, foi um dos casamentos mais tranquilos que eu toquei, porque eu nem falei com os noivos. Quem pediu para me tocar foi um diácono lá que preparou os dois, deu o curso de casamento para os dois, né? E aí ele só me falou, ó, tem um casal que vai casar, eles são muito católicos e tal, eles entendem realmente o que significa o matrimônio. E eu prometi que eu ia conseguir alguém para tocar, eu prometi que eu ia arrumar todo o casamento para eles. Se eu não poderia tocar? Eu falei, tudo bem, o que eles querem que eu toque? Aí ele falou, nem falaram nada sobre isso, vai lá, toque, o que você sabe que pode tocar. E aí foi, daí cheguei no dia, não teria nem entrada de padrinho, não ia ter entrada de pai, não ia ter entrada de noivo separado. A única música que teve no começo era a entrada do noivo com a noiva e só. Aí teve lá um aleluia, né? Salmo, um canto lá para a comunhão, um canto durante as assinaturas e um canto para eles saírem, e só. Casamento dos mais simples e um dos mais tranquilos que eu já toquei, toquei só a música, claro, Marchão no Picial, né? Que eu não sou muito fã da Marchão no Picial, mas tradicionalíssima, ele queria que eu tocasse, mas o resto foi só canto gregoriano, que eu toquei no final um improviso, né? Mas tinha um falso, assim, para eles saírem, né? E os casamentos gregoriano, né? Tridentinos que eu toquei foram, eu toquei em três, mas teve um que foi meio conturbado, mas os outros dois foram, assim, sem, sem, não tem nada que reclamar dos casamentos no Itaú Tridentino. Não pelo fato de ser tridentino, mas porque normalmente quem casa no Itaú Tridentino é uma pessoa que já tem uma vivência na fé, né? Que tem uma consciência do sacramento, né? Não é qualquer um que quer casar no Itaú Tridentino, é alguém que quer, justamente, quer o rito do Itaú Tridentino pela beleza que ele tem, pelo significado que ele tem. E aí a liturgia no rito do Itaú Tridentino não permite, de jeito nenhum, uma música que esteja fora. Então, todo o repertório da missa é gregoriano, e daí tem as músicas para as entradas, que é só música católica também, ou músicas de instrumental, umas marchas, assim, que são completamente permitíveis. Permitíveis, nem sei se existe essa palavra, né? Mas que dá para tocar de boa. Mas, fora isso, os outros casamentos foram um pouco tristes. Claro, teve um casamento que eu toquei da minha prima lá, uns dois anos atrás, que foi tranquilo, porque ela deixou que eu escolhesse o repertório. Aí, tudo bem. Então, o grande problema de tocar em casamento não é o fato, não é os noivos, não é a celebração em si, mas é o repertório. Que aí você fica meio que na mão dos noivos, e eles querem que você insista, insistem em tocar alguma coisa que você não quer. Às vezes, eles não têm nem noção do que é o órgão de tubo, né? Porque sempre que uns noivos vêm falar comigo para me tocar no casamento, eu falo, ó, eu sou organista, então eu toco o órgão de tubo. E é um órgão pequeno, é um órgão limitado, né? Não tem a multidão de recursos que esse órgão aqui tem. E não é qualquer música que eu consigo tocar. Então, essas são as músicas, eu mando a lista, essas são as músicas que eu toco. Aí, eles escolhem meia dúzia de músicas, e aí já vem com os poréns, né? Ah, mas não dá para tocar essa. Ah, mas não dá para tocar aquela. E às vezes, são umas músicas que não fazem sentido de ser... Opa! Umas músicas que não fazem sentido de serem tocadas em órgão de tubo, né? São músicas que foram compostas para tocar em violão, ou para... que ficam só com muito ritmo. Aí, se você toca ela no órgão, ela se desfigura totalmente, né? E até o noivo e a noiva entenderem isso, né? Vai muito estresse, né? Muito cansaço até você conseguir. Então... E também tem o cerimoniário. Ai, meu Deus! O cerimoniário, às vezes, também é um problema durante a celebração. Você já está lá todo estressado porque... com o repertório que os noivos escolheram. Aí chega na hora, tem lá alguém que foi contratado, que pagou uma fortuna para organizar o casamento da pessoa, né? E aí ela quer lá conversar com você para ver tudo como é que vai ser. E aí tem cerimoniário que acha que sabe mais de música que você. Aí ela, que nem teve uma vez que a cerimoniária, cerimonialista, não sei, sei lá, o pessoal do cerimonial. No caso, quando eu falo cerimonial, é o cerimonial de casamento, não o acólito lá, né? Mas esse pessoal que usa preto e usa radinho e... A mulher foi falar comigo, querendo ter certeza que eu sabia a ordem das músicas e que eu saberia que música tocar. E aí ela me trouxe uma lista e era exatamente a lista que a noiva me mandou, exatamente o mesmo PDF impresso, assim, né? Aí ela falou, olha, essas são as músicas que os novos quiseram. Você está ciente? Eu estou ciente. Foi eu que mandei essas músicas para eles. Ah, mas você sabe a ordem exata? Ah, eu sei a ordem exata. Foi eu que sugeri essa ordem para eles. Ah, mas você conhece todas as músicas, né? Eu conheço as músicas porque fui eu que sugeri as músicas para eles. E sabe, ficou um negócio assim, chato, um negócio maçante. E aí ela, quando era para começar a música, ela deixou uma funcionária dela lá perto de mim no corpo, com um radinho na mão. E nem precisava de radinho na igreja, era uma ordem minúscula, né? Se desse uns gestos assim, já dava para se entender. Mas ela estava com o radinho, ó, pipi, pipi. E aí, quando era para começar a música, a mulherzinha ia lá, agora é para você tocar Jesus, a alegria dos homens. Mas isso me deixou, assim, meu Deus, não via a hora daquilo, aquele tormento acabar. Mas tem cerimoniais que são muito, que até ajudam a gente, né? Quando ele compreende, quando ele não é cheio de frescura, né? Esse de sábado nem teve cerimonial, né? O cerimonial foi o acólito lá da igreja que tocava o sino para mim quando era para começar e tudo mais. Mas tem alguns cerimoniais que são contratados que são de boa. Mas a grande maioria dos que eu já tive que enfrentar foram uma chatice. Então, é por isso que eu prefiro não ganhar dinheiro com casamento, né? É um dinheirinho bom que entra, mas é uma coisa que desgasta bastante. Mas, então, queria saber de vocês, né? Quem aí já tocou em casamento? Quem vai casar? Não sei, ou já casou e teve essa experiência? Como é que foi? Ou se vocês têm aí sugestões, né? De como melhorar essa situação? Então, agora eu vou... Vamos ver os comentários de vocês que eu estava escondendo aqui para eu não me atrapalhar. Boa tarde. Marcha da igreja. Boa? Boa. Vamos tocar a marcha da igreja. Luiz Roberto. Já pensou em ser organista do Santuário da Aparecida? Eu pensei em ser organista do Santuário da Aparecida, mas eu conheci alguns organistas de lá e me disseram que a experiência não é lá muito boa, porque você fica muito preso àquilo que os padres, os redentoristas querem, que não é muita liberdade. Você não tem liberdade para tocar o órgão do jeito que você sabe, né? Os padres lá da Aparecida querem que você apenas sustente o canto. Assim, mas tipo, de uma maneira mais simples possível. Aí, se você quer fazer um improviso, você não pode. Se você quer dar uma incrementada na música, você não pode. Então, você fica muito limitado, né? Por isso que eu desisti dos meus sonhos de tocar em Aparecida. Mas eu, quer dizer, de ser organista, mas eu quero um dia tocar naquele órgão, né? Fuga de Barra. Não sei a quanto tocar essa música. O cara pediu... Ah, tá os meus amigos... O grande Leonardo e o José Eduardo são meus amigos. Estão aí fazendo bagunça no chat. Então, tá bom. Vamos tocar a marcha da igreja que foi pedida pelo Zephyr Gamer BR. Deixa eu virar aqui pra vocês não precisarem ficar olhando a minha cara emburrada, né? Só um pouquinho. Deixa eu registrar ele aqui. Peraí, eu esqueci. Esqueci os acordos. Vamos lá. Reunidos em torno de nossos pastores Nós iremos a ti Ais dita. Abreu que foi pedido pelo Zephyr Gamer BR. Encai. Ais dita. Ais dita. Ais dita. Amém. Amém. Tá aí, Marcha da Igreja. Eu não lembro todos os acordes, é muito acorde aquela música. Qual o nome do Inário Católico? Ainda não tem nome, inclusive é uma coisa que eu já pedi para sugerir, lá no grupo do WhatsApp e ninguém me sugeriu nenhum nome. Por enquanto vai ser só cantos litúrgicos mesmo, enquanto não tiver outra coisa. Porque os melhores nomes já foram escolhidos por outros Inários, quem fica por último fica sem ideia, fica sem opções. Mas ainda não tem o nome oficial. Se chegar o dia de lançar ele e não tiver o nome oficial, vai ser só cantos litúrgicos. Coisa específica, já diz o que é. Vamos ver se tem mais alguém pedindo música aqui para tocar. Toca muito, parabéns. Obrigado, grande Leonardo. Obrigado, grande Leonardo. Megalovania, eu nem sei que diabo é isso. É, ninguém me pediu nenhuma música. Vamos falar do vídeo famoso, né? Ontem, quando o meu amigo Luiz Otávio estava aqui participando da live de ontem, não lembro quem foi aí que lembrou, que reconheceu, né? Que ele foi, gravou ano passado, quer dizer, foi, a gente estava na casa de um amigo lá e eu toquei o Negro Nagoa no órgão. Quem não conhece o Negro Nagoa, né? É uma música da PJ, né? Pastoral da Juventude, que é cheia de ideias marxistas, comunistas, né? Então, é uma música bem esquerdista. E que a gente usa justamente ela para tirar sarro, né? Para dar uma zoada. E aí eu estava lá, tinha o teclado lá, com o rapo diverto, e eu toquei o Negro Nagoa e ele cantou o Negro Nagoa meio, meio operístico, assim, meio gregorienizado, né? E aí postaram naquela página Church America mesmo, South America Church Memes, isso. E aí viralizou e ele ficou meio famosinho. Aí agora todo mundo esqueceu, mas o rapaz reconheceu. Aí, devido a isso, a gente gravou todo o vídeo, o clipe inteiro dele cantando o Negro Nagoa no órgão, com acompanhamento de órgão. A gente andou pelo centro de Curitiba gravando umas cenas e aí fez um videoclip, ficou muito mal editado. E eu postei no meu canal, hoje. Mas eu deixei como não listado. Então, quem quiser vê-lo, quem quiser ver essa maravilha aí da música católica, me peça aí que eu mando o link para vocês. Mas não vai ficar público no meu canal, não. É só, porque é só uma zoeira, né? Mas eu não lembro quem que me perguntou. Ontem falaram no chat e também comentaram depois no vídeo. Por isso que eu postei. Alguém comentou do Inário que eu vi ali? Onde eu posso achar o Inário? Existe algum site onde eu possa ver os hinos? Ainda não dá para achar o Inário porque a gente está em fase de revisão. Então, vamos falar do Inário. Vamos explicar. Eu vou ensinar para quem não estiver muito por dentro dos nossos projetos, né? Aqui a gente tem... Eu junto com músicos do Brasil inteiro, católicos, né? A gente fez um movimento sicilianista. Tem vídeos aqui no canal explicando o que é isso. E um dos objetivos desse nosso movimento é resgatar a música sacra. E as maneiras pelas quais a gente quer chegar a isso. Com cursos, né? Com vídeos, aulas e tal. Para ensinar quem não sabe e tudo. Mas também com a promoção da música que a gente considera como a ideal para a liturgia. Que no caso é o canto gregoriano, é o canto popular, né? Esses cantos antigos e também novas composições que estejam dentro de um espírito litúrgico católico de acordo com os documentos da igreja, etc. E a gente está elaborando então um Inário, um grande Inário sicilianista, né? Que vai conter todos esses cantos. Não todos, né? A maioria. Senão vai ficar um livro gigantesco e muito caro. E então a gente está desde o ano passado, sei lá, agosto, julho. Junho, julho, lá. Da metade do ano passado até agora, né? Elaborando esse Inário. Demorou, o começo foi meio de engatinhando. Daí do começo do ano para cá, acelerou. A gente fez uma pesquisa na internet, né? Num formulário do Google lá. Onde as pessoas podiam sugerir músicas. E aí sugeriram centenas e centenas de músicas. A gente fez uma triagem, né? A gente viu o que era repetido, tudo. A gente viu se tinha algumas músicas nada a ver. A gente tirou também. Então a gente conseguiu uma boa listagem de músicas no final. De umas quase 500 músicas. E tendo essa listagem, a gente passaria para a etapa seguinte. Que era elaborar o Inário. Então serão dois Inários. Um de partituras e um de músicas. De letras, no caso. Assim como tem aqui na paróquia que eu estou. Tem esse livro em azul aqui, que só tem a letra dos cantos. E tem esse livrão aqui. Caiu. E tem esse livrão. Este livro aqui. Com as partituras. Os números dos dois. Opa. Deixa eu pegar ali. Caiu no chão. A gravidade. Só um pouquinho que caiu. Um monte de coisa agora. A força da gravidade aqui em Curitiba funciona muito bem. Parabéns, força da gravidade. Pronto. Então terão, assim como nesses aqui, terão essas duas versões. O canto, o livro de letras de canto e o livro de partituras. O de partitura, obviamente, para os músicos. E o de letra de canto, pequenininho, assim. Para as pessoas poderem distribuir para a comunidade, para a igreja. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Eu comecei a fazer as partituras de todos os cantos. Claro, uma parte eu já tinha feito, mas eu queria, então, colocar num padrão. Todas as partituras, quase. A gente acabou retirando algumas depois. Então a gente tem quase 400 partituras hoje. 391 coisa. Por enquanto, a gente está... Depois que... Eu vou... Você já vai entender. Inicialmente, então, quando eu comecei a trabalhar nelas, a gente já tinha umas 390 e poucas. Boa parte eu já tinha, mas eu tive que refazer para deixar tudo padronizado. Diferente desse aqui da paróquia, que é tudo xerox, né? Eu quero fazer uma coisa caprichada. Então, refazendo todas as partituras, tudo no padrão, tudo com os compositores corretos, né? Tudo enumerado. E isso deram um tempo. Nossa Senhora, é um negócio demorado, um negócio chato, um negócio cansativo. Eu não conseguia fazer muitas partituras por dia. Eu fazia umas 3 só e aí cansava-se, né? Na minha cabeça, não conseguia mais ir adiante. Fora que o meu trabalho agora lá na igreja não está mais me dando tempo para isso. Tenho que fazer só em casa. Porque lá na igreja eu sou organista contratado, né? Oficialmente eu só sirvo para tocar, mas... Agora eu estou tendo que fazer um trabalho de porteiro lá, cuidando da porta da igreja. Porque o senhor que cuidava antes foi aposentado e está sem gente para cuidar. E ali, bom, enfim, eu estou lá na porta e eu não tenho mais como fazer a partitura durante o trabalho. Então fica para fazer em casa e nem sempre eu consigo fazer isso em casa. Porque tem um milhão de coisas para ser feitas, né? Então o livro de partituras estava indo muito devagar e eu queria dar uma acelerada nesse projeto. Então eu comecei a trabalhar no livro de letras, né? Que em questão de meses ficou pronto. Aí, conforme eu ia fazendo a letra das músicas, né? Claro, boa parte está na internet. Já facilita bastante, mas tem cantos que não estão na internet. Tem cantos muito antigos que eu tive que procurar em áreas antigos para pegar a letra completa. Aqui na internet tinha só duas estrofes e, por exemplo, Coração Santo do Reinarás, que eu toquei agora há pouco. Em muitos sites eu encontrava só três, quatro estrofes dela. Mas a letra completa que tem lá na Arpa de Sião tem, sei lá, 14 estrofes. É um negócio, é um canto bem comprido. E eu quero colocar as letras completíssimas, né? E tive que fazer uma pesquisa quase arqueológica dos cantos para pegar a letra oficial, a letra original. Então, inclusive, tem alguns cantos que quando vocês estiverem em Arimangos, você talvez encontre um pouco de diferença daquilo que vocês conhecem. Mas é a letra original que está lá. E aí ficou pronto, né? Conforme fui trabalhando, foram acrescentados novos cantos. E aí eu fiz, formatei tudo bonitinho e imprimi. Então, adrenei duas versões. Uma eu dei para o meu chefe, o padre, né? Lá da paróquia, para ele revisar. E outra para mim revisar. Para encontrar erros de gramática, erros de digitação, erro de formatação, né? Para ver se não falta nada de música, para ver se a organização está ok. E comecei a usar, inclusive, o livro nas missas lá, na paróquia, para perceber esses erros. E tem muita coisa para corrigir aí. Então, a próxima etapa será corrigir os erros desse nada de letras. Ver as correções que o padre vai pedir. E aí, depois que tiver tudo corrigido, que não tiver mais erro nenhum, aí eu vou disponibilizar. Esse livro de letras eu vou disponibilizar em PDF para quem faz parte do movimento sicilianista, né? E aí, quem quiser comprar impresso aí, eu vou, mais adiante eu vou, quando tiver tudo certo, eu vou dizer como faz, né? E o de partituras eu não vou disponibilizar em PDF, porque está dando uma trabalheira do cão para fazer e eu não vou, preciso, né? Não posso dar de graça. Porque está dando muito trabalho. Vocês não têm noção de como é difícil fazer livro de partituras sozinho. Mas vai demorar um pouquinho mais. Mas não tanto, né? Se eu conseguir trabalhar todos os dias, eu acho que até o meio do ano fica pronto o livro de partituras. Aí, também, eu acho que a gente tem o nosso site, sicilianistas.org, e eu acho que eu vou colocar para vender lá tudo. Tem uma parte de loja lá. Vou vender o inário de letras, o inário de partituras e o que mais tiver que a gente conseguir fazer junto. Então, respondendo a pergunta do Mozaro Kodama, ainda não temos o inário pronto e ainda também não temos... Eu posso mandar a listagem? Não sei, eu vou ver com o pessoal do grupo lá se eu posso disponibilizar a postagem, a listagem dos cantos, né? Mas, em todo caso, por enquanto, também não tenho liberada a listagem dos cantos que teremos. Jonathan Silva, toca formazos a Esmaria Imaculada. Conheço. Frei Jonathan, salve, Frei Jonathan. Espero adquirir este inário. Eu sou luterano. Mozaro, de novo, né? Eu sou luterano e no inário da minha igreja tem inos compostos por católicos. Vocês vão colocar inos compostos por protestantes também? Como presbiterianos e anglicanos, etc. Bom, é bom, Mozaro, entre os nossos amigos músicos existe bastante preconceito contra músicas protestantes, né? Diferente, por exemplo, de vocês que são protestantes, que a música... Inclusive, tem música anglicana, luterana, presbiteriana, que são muito parecidas, tem muita coisa em comum, né? E até músicas católicas. Tem músicas católicas, ou, pelo menos, músicas que são consideradas católicas, mas que de autoria muito provavelmente protestante, né? E nem todos os católicos sabem. Por exemplo, aquele canto mais perto eu quero estar, né? Que o pessoal toca em velório, que é assim... E esse canto, se não me engano, ele foi composto por um protestante. E todo católico que eu conheço canta essa música. Então, se vai entrar canto protestante no nosso Sinádia, pessoalmente eu acho muito difícil. Só se for algum desses cantos duvidosos, assim, que a gente não sabe exato com razão, e acaba pondo. Mas é porque o nosso princípio maior é privilegiar o canto gregoriano e os cantos que são baseados no gregoriano. E o gregoriano é um pouco... digamos, o estilo um pouco diferente do canto desse estilo, desses cantos tradicionais da igreja protestante. Então, acaba ficando um pouco, sabe? Não fica... Eu não sei explicar. Na minha cabeça faz sentido. Eu não consigo expressar. Bach, talvez. Bach, talvez. Mas é que Bach é mais música... mais erudita, assim, né? Eu não sei se caberia no nosso Inário, porque o nosso Inário, o nosso... não só o Inário em si, mas o movimento sicilianista, ele é voltado... o nosso trabalho é voltado mais para as comunidades simples e humildes, né? Que não tem tanta formação, não tem tanto conhecimento. E queremos provar, levar para que seja possível que eles tenham um repertório católico, um repertório litúrgico decente, né? E aí, se eu colocar obras de barra, aí não vai ter quem toque, porque se você vai lá numa paroquiazinha do interior, primeiro que não vai ter instrumento, órgão para tocar. E aí, segundo que é, alguém que vai ter para... alguém capaz de conseguir tocar as obras de Bach, né? Eu mesmo tenho muita... Eu toco pouquíssima coisa de Bach, né? Eu sou organista litúrgico, eu não sou organista concertista, né? Mas, é, o Bach trabalhou para... compôs muita coisa para a igreja católica. Então, aí, no caso, as músicas católicas de Bach, apesar de ser protestante, caberiam no inário, se fosse o inário mais abrangente, né? Mas não é o caso. Mas, voltando lá ao que ele perguntou dos inários das músicas protestantes, então, por isso, temos aí essa limitação, né? Que provavelmente não. É, infelizmente. Mas, quem sabe a gente faça uma versão futura aí mais, sei lá, aí vai ser muita discussão, né? Mas, provavelmente, não teremos cantos protestantes no nosso inário, não. Mas, você sendo luterano, claro, fique à vontade para cantar os nossos inos. Tem muitos inos que... Católicos, como você disse, vocês mesmos, né? Ele disse isso, né? O inário da minha igreja tem inos compostos por católicos, então. Tem muitos dos nossos cantos que vocês poderão aproveitar aí, sem problema. Salve, Fodjato. Um grande abraço. Salve, Elder. Um grande abraço para você também. Elder, o inário vai ser cifrado ou com acompanhamento transcrita na partitura? Cifrado, né? Eu vou seguir o padrão que eu costumo fazer no meu blog. Porque, como eu tinha dito agora, o nosso maior público que a gente quer atingir são as comunidades mais simples, né? E, como você pode ver, se você for aqui na aba de comunidade do canal, eu fiz uma enquete esses dias perguntando, né, o nível de leitura de partitura do público aqui do canal. Que é um público bem pequeno, né? 4 mil inscritos. E tiveram 80 e poucos votos só. Mas, desses 80 e poucos votos, uma pequena amostrinha apenas, a grande parte sabe ler a partitura com a cifra. E eu comecei só lendo partitura com a cifra, né? Hoje eu consigo ler até com as três pautas para órgão, né? Mão direita, mão esquerda e pedal. Mas demorei muito tempo para conseguir isso. E na música sacra, na música litúrgica, eu só toco com acordes. E a gente vai fazer só com acordes também. A melodia com acordes. Sem segunda voz, sem nada. Para os músicos, né? Porque é o suficiente para acompanhar o canto. Aí, se você tem um coral e você quer um arranjo para coral, aí a gente pode pensar em fazer uma versão com... Ah, ligaram as luzes da igreja. A gente pode fazer... Ah! A gente pode pensar em fazer uma versão com um arranjo para coral. Mas aí não vai ser esse nosso cenário primeiro, entende? Assim como a gente pode... Assim como a Arpa de Estião, né? A Arpa de Estião tem a versão só com a melodia, tem a versão com arranjo para órgão e etc. E tem a versão com arranjo para coral. A gente pode pensar em fazer alguma coisa desse tipo também. Mas isso vai demorar. Então, a priori, né? A primeira edição do nosso cenário de partituras terá só como esses cenários da CNBB. É só a melodia e os acordes. Até porque, sendo assim, tanto a pessoa iniciante consegue tocar, que é realmente o nosso objetivo, como também a pessoa que é mais experiente tendo a harmonia, ela consegue fazer o arranjo que ela quiser. Assim como eu, se eu vejo o acorde de dó ali, eu não vou tocar o acorde de dó aqui, eu vou fazer alguma coisa inspirada no acorde de dó, digamos assim. Então, tendo a cifra ali, a harmonia, a gente consegue pirar o quanto quiser para fazer o arranjo. Então, só melodia e acordes. Por enquanto, claro. Grande Leonardo, eu nem sei o que é partidura. É isso aqui, esse é um monte de bolinha com rabisco. Isso aqui é uma partidura. É o jeito de você escrever música no papel. Então, vamos tocar mais alguma coisa. Deixa eu ver. Está quase na hora de eu arrumar as coisas para a missa. Meu Deus, logo murchou. Sabe tocar? Ah, essa música é bonita, só que eu não sei ela de cor ainda. Eu só toquei ela uma vez na minha vida e eu não lembro exatamente a harmonia dela. Mas alguém tinha pedido uma música anteriormente? Deixa eu ver. Formosa Es Maria Imaculada que o Jonathan Silva tocou. Vamos... Tocou não, pediu. Vamos tocar. Formosa Es Maria Imaculada. Eu não lembro se eu toquei alguma coisa uma vez na minha vida essa música, mas eu lembro como ela é mais ou menos. Gamba não. Olhem para o órgão, não olhem para mim. Amém para o órgão, não olhem para mim. Amém. e eu não sei se eu não confundi o refrão contra a música mas tá aí é mais ou menos isso eu acho e alguém pediu mais alguma coisa de chover ou saindo falou foi jato falou grande leonardo eu vou ver se hoje eu consigo chegar lá que chegar lá com vocês quem mais pedir alguém pediu mais alguma música lá pra trás o robinson a meu deus logo no show mas eu vou eu vou fazer a partitura dessa música vou pegar na arpa de seão eu toco quarta-feira na live tá bom me cobrem se eu não tocar na quarta-feira me peçam na quinta que com certeza semana que vem eu tocarei porque eu gosto muito dessa música e meu deus logo no show um de nada jonathan bom então ninguém pediu mais nenhuma música então eu vou tocar o que eu quiser hahaha o celular aqui vamos ver o que que é a paróquia bom jesus dos perdões nos sugere e pela virgem dolorosa ou essa bonita né então chegando na quaresma aí eu sou cristão amo essa música né bonita lindice aqui naquela música né meu deus logo no show eu tocarei amanhã não amanhã não amanhã não tem live eu acho que eu preciso gravar ela para por no canal aliás como eu tava falando do inário uma coisa aqui esqueci de falar todas as músicas do inário serão gravadas em vídeo e postadas aqui no canal aliás aqui no canal não no outro canal no canal sicilianista sicilianistas não sei se vocês conhecem nosso outro canal é um canal que é voltado mais para o nosso movimento sicilianista onde a gente vai postar essas músicas do nosso inário e também as a muita coisa de aula vai ser postado lá não aqui e as aulas que eu vou postar aqui são aquelas aulas do marco a costinelli que eu vou traduzir italiano legendar e postar aqui mas as aulas de órgão que eu quero fazer futuramente as aulas de canto que cristo quer gravar e perdão e tudo mais vai ser postados no canal sicilianista então assim como essas músicas do inário né todas as quatrocentas e poucas músicas serão gravadas uma por uma cantadas e tocadas é cantadas provavelmente por mim e pela crise e postadas lá então mas isso só depois que a gente lançar mas a gente vai começar a gravar muito em breve com um número vai ter que se se a música número 5 for sei lá adoro te devote aí a gente vai colocar lá no e não fazer uma playlist lá né cantos eucarísticos número 9 adoro te devote vai estar tudo numeradinho comuninário bom então vamos tocar alguém pedir alguma música pela virgem dolorosa isto música quaresmal muito bonita e muito triste também olhem para o órgão não fiquem olhando para minha cara feia não vou deixar aqui do lado ok Tá bom. É só isso a música será né desculpe se eu esqueci alguma parte eu vou pegar o livro que caiu aqui no chão eu já volto peraí. Deixa eu ver se tem aqui a letra dele que daí eu já vejo se eu esqueci de alguma parte dessa música que na verdade eu nunca vi essa música tocada sempre e como é uma música que o pessoal canta mais na Via Sacra da Semana Santa aí eles não costumam ter acompanhamento. Aliás eu acho que o próximo vídeo que eu fizer ao vivo a gente pode falar sobre isso né sobre a questão de música na quaresma eu fiz um vídeo sobre a campanha da fraternidade ano passado se quiser podem ver que eu postei na comunidade lá do canal aí é mas a gente pode comentar de novo aqui no canal tirar dúvidas como trocar ideias não tem aqui bom tá tocado você tocou corretamente parabéns obrigado comentários obrigadíssimo caríssimo de nada Bruna Cunha Salve Maria Júnior costumo fazer acordes normalmente com a mão esquerda mas e mas e com a direita mas me quero fazer a melodia não esqueci ou teria alguma outra dica então vou mostrar como é que eu toco deixa eu vir virar a câmera vou acender a luz aqui meu Deus que claridade aí então é só um minutinho que eu tô descalço aqui porque meu pé tá ensopado mas eu vou por o sapato porque a minha o meu pé é muito feio bom então eu vou fazer como eu tô gravando com a mão esquerda então faça de conta que o meu pé a minha mão esquerda eu vou mostrar o que que eu faço quando eu não tenho pedaleira claro se eu tivesse tocando com as duas mãos aqui no teclado bom então vamos por exemplo vamos ver uma música qualquer aqui coração santo narasa e eu vou tocar a melodia junto com os acordes na mão direita seguindo aquilo que ele me dá de acordes então se aqui temos né a primeira aqui já o primeiro no segundo compasso Ré menor então eu vou fazer alguma coisa aqui inspirada nesse Ré menor que tem as notas do Ré menor no caso Ré menor a gente sabe né Ré Fá Lá então eu vou misturar essas três notas junto com a melodia por exemplo lá já faz parte do acorde então vou manter deu o acorde não coração santo o próximo acorde só menor então daí que só menor sétima né Ré menor voltou para Ré menor e na mão esquerda eu vou fazer o baixo entendeu mais ou menos e o baixo também seguindo essas melodias se o acorde Ré menor eu vou tocar o Ré ou o Fá ou o Lá eu posso variar essas três notas claro que o principal é o Ré se eu quiser ficar só pisando no Ré também dá né coração santo sol tu reinarás volto para o Ré Fá do nosso encanto sempre serás então vou brincando assim isso aí no caso eu estaria tocando aqui né coração santo ou aqui o nosso encanto sempre serás pode parecer um negócio muito simples na mão esquerda no começo é realmente é simples mas você pode ir dando uma incrementada pena que eu não consigo mostrar agora ou será que consigo deixa eu ver se eu consigo deixar o celular de algum jeito aqui não vai dar certo mas hoje em dia quando mesmo quando eu não tenho pedaleiro eu toco de um pouquinho além disso né eu vou tocar aqui o baixo mas eu vou tá tocando alguma outra nota que faça parte do acorde juntamente com a melodia fazendo quase a mesma coisa aqui né do coração santo tu reinarás do nosso encanto tu sempre serás as vezes dá de eu fechar o acorde as vezes não as vezes só toca duas notas as vezes toca aqui então mas isso só depois de muito tempo que eu comecei a fazer antes antes de eu começar a tocar assim eu tocava só que nem eu fiz com o pé aqui só a nota do baixo enquanto a melodia toca o acorde misturado com a melodia então deu para entender mais ou menos ou ficou confuso se ficou confuso eu posso tentar explicar melhor na próxima vez porque tá quase na hora da missa então vamos ver quem mais comentou aqui para fazer parte do grupo tem que ter algum requisito tem que ser sicilianista tem que ser católico tem que ser tem que ser muito legal e tem que pedir para colocar no grupo só não tem que não tem que ter requisito nenhum só me mandar teu número que eu te coloco lá pode mandar pelo pela página do facebook do que são pelas partituras pode mandar pelo meu instagram fojato jr ou me adicionar no facebook né júnior fojato e me manda por lá de nada bruna alguém caiu aqui na igreja e eu vou ter que descer agora eu tenho que pegar o microfone arrumo as coisas então muito obrigado a todo mundo que assistiu essa live tiveram paciência de chegar até aqui desculpem a enrolação desculpem qualquer coisa dos errinhos aqui no órgão e quarta-feira e quinta-feira semana que vem estaremos aqui de novo ao vivo para conversarmos sobre qualquer coisa então muito obrigado Deus abençoe e continuemos todos namo